Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vamos passar aí Production Path Achar aí todas as moedas Vamos lá, vamos lá O negócio aqui é doido mesmo, rapaz do céu Aproveitamos aqui a carona aqui Na doideira, esse aqui é de doido Esse aqui tem que passar na doideira Porque senão ele não Não, não vale Passar na doideira aqui Se foda-se morrer Aqui não, tem que ter uma Ui, vem aqui ele, volta aqui Volta aqui Precisamos trabalhar juntos aqui Precisamos trabalhar juntos Aí ó E é isso aí E é isso aí Garota véia Esperamos, eita Volta aqui, volta, volta, volta Essa é a parte que o papai gosta Essa é a parte que o papai gosta E que não tem pra ninguém aqui não Quero pegar todas as penas aqui ainda Quer dizer, quero pular na cabeça dos vermelhinhos aqui Vamos lá, vamos lá Eita Capaz que eu vou perder Capaz Você tá louco Jamais Jamais, filho Jamais Aqui não tem atalhozinho não Aqui não tem atalhozinho não Noi quer Até o final Noi quer Até o final Até o final Até o final, louco véi Até a última gota Aê Pronto, já passou Já passou Então é isso aí Vamos, vamos, vamos pra frente Vamos pra frente Sai, anda logo Aê A última Aê Mais rapidinha Aê É isso mesmo Aê Vamos, caminhando, caminhando, caminhando Seguindo as canções Isso aí Vamos pra lá Vamos pra lá E agora aqui O negócio Hardcore Memo Pula Vai, passa Ota Isso aí, garota Isso aí, mano É isso aí É isso aí Vem aqui agora E pega todas as moedas Um, dois, três Quatro, cinco Como vocês podem ver E É isso aí Espero que tenham gostado Do gameplay Falou Beijo na bunda Até a segunda E aí Tchau Obrigado.